Salve, galerosa! Bem-vindos a mais um episódio de Quarentena Craft, onde estamos jogando esse modpack MC Eternal, um modpack extremamente divertido. E, obviamente, como sempre, eu tenho alguns mods a mais, né? Como sempre, nós temos que causar uma overdose de mods. No episódio passado, a gente fez muita coisa muito legal. Nós melhoramos a estética da nossa casa, tá muito mais bonita e prazerosa de se ver. Encontramos nosso amiguinho PogChamp, quem gostou, digita nosso cachorro, né? A gente deu uma upadinha nele. E é isso, velho. Very nice. Agora, pro começo desse episódio, o que nós iremos fazer? Nós iremos craftar um item mucho, deliciosamente legal. Primeiro, deixa eu tirar esses itens que eu coloquei aqui na minha lista do que fazer. Porque esses aqui são coisas que eu estava fazendo quando eu estava jogando um servidor com meus amigos. Não é desse mundo, não. Nós vamos fazer um item muito bom chamado Denkno. Puta merda, esse item aqui é magnifique, cara. Magnifique. Vamos tentar chegar no nível 2, nível 3, se não é verdade. Ele é um item, como nós iremos, ele tem vários níveis, né? Vai até o nível 7. Não sei ler números romanos, por um momento, parece. E tem um criativo também, mas ele é só pra quem está jogando no criativo, obviamente. Ele é um item que vai ajudar demais a gente organizar nossos itens, nosso inventário também. E vai ajudar na nossa mineração. A gente tem que fazer 5 painéis do Denkno pra poder criar o Denkno em si. E o que ele vai usar? Muito cor, porque eu preciso de 4 blocos de cor, redstone e um glass panel de uma certa cor. Tem que ser essa certa cor, não pode mudar a cor. E meus cachorros estão absolutamente malucos ali de fora, vai. Fazendo uma barulheira descomunal, cara. Eu peço perdão por esse barulho. Então vamos começar aqui. Gravitar 4 vezes 5, né? Blocos de cor. Onde isso está? Os próximos a gente não precisa gravitar cor. Ah, não. Na verdade a gente precisa sim, esquece. Então vamos lá. Vamos gravitar 20 blocos de cor. Nós vamos gastar bastante cor com isso, né? Esse que é o probleminha. Que nós gastarmos bastante cor. Vamos precisar também de glass pane, né? Cadê meu glasserino? Temos 32 aqui. Nós vamos ter que pintar, né? Então vamos pegar aqui uma cor vermelha. Com essa rosa. Gravitar glass pane. Ou quer dizer pane. Isso é engraçado, né? Temos que envolver aqui. Para poder pintar ou não. Como que faz glass pane? Que eu esqueci. Quer dizer, glass pane pintados, né? Red stained glass. Tem deer. Ah, tá. Tem que pintar o vidro primeiro. Aí depois. Que a gente faz o pane desse jeito. Beleza. 16 glass pane. E agora dá para craftar nossos bagulhetes. Apesar de 5. E com isso nós podemos fazer essa cruzinha e criar o nosso primeiro Denk Null. Uou. Esse item aqui é magnifique, meu amigo. Você clicar no botão direito nele, acontece nada. Você tem que dar shift e botão direito nele. Aí você vai abrir seu inventário. Por enquanto ele só tem 9 slots. O que são esses slots? Você pode colocar blocos dentro dele. Hum. Interessante, né? Quando você coloca um bloco, você vai ver que está selecionado um bloco. E agora ele está girando ali dentro do Denk Null. Eu posso segurar alt e clicar nos outros blocos para poder selecionar qual bloco que vai estar. Também posso dar shift e rolar o mouse para selecionar que bloco que está no Denk Null. E aí com o bloco selecionado, aperto o botão direito e posso colocar o bloco no mundo. Isso não é ótimo? Sim, isso é muito ótimo. A melhor parte é que se eu pegar este bloco correspondente, ele nem sequer vai para o meu inventário. Ele dropa direto dentro do Denk Null. Muito, muito bueno. Dessa maneira, a gente pode deixar de maneira muito mais eficiente o nosso... A gente vai ter um subinventário de blocos, basicamente. Na verdade, você pode colocar qualquer item dentro. Não precisa ser um bloco. Você pode usar ele para guardar coisas também. O foda é que ele auto-organiza as coisas. Ele não é que nem um chest. Ele não funciona shift e segurar para mover os itens também, o que é um pouquinho chato. E ele tem alguns limites. O primeiro nível, ele cabe só 128 itens por slot. Então, se eu quiser carregar bastante Smoothstone e Dirt, por exemplo, que eu acho que é uma boa ideia. Um pouquinho de madeira também é legal carregar. Eu acho que é isso, por enquanto. Então, se eu jogar Smoothstone aqui, a Stone normal, você vai ver que ele junta mais. Não é legal? Só que se você tentar colocar mais, ele vai colocar, só que vai sumir. Esse é um probleminha também no Denk Null. É que itens acima do limite vão sumir de dentro dele, o que é um pouquinho chato. Por isso, nós vamos querer fazer upgrades. O segundo nível, você tem 18 slots. Então, vai aumentar uma linha aqui no tamanho dele. E vai caber 512 itens por slot. O nível 3 vai ter 27 slots. Vai ser que nem um chest, né? Padrão, vanilão. E vai caber 1.152 itens por slot. Assim, você pode ir aumentando. O nível máximo tem 54 slots. Então, 2 chests. E ele cabe 2 bilhões de itens por slot. Damn! Isso é muito. Isso é bastante. O que eu gosto muito, né, velho? Gosto muito. Então, vamos colocar... Opa! Os mais dirt que eu queria. Essa que é a parte chata, né? Que se você colocar mais, ele... Tá ligado? Ele não funciona. Você pode também apertar O e clicar pra você mudar o modo do Ori Dictionary. Que eu acho que vai... Que barulho foi isso, aliás? Que medo, hein? Vai converter itens pra um só do Ori Dictionary. Por exemplo, você pegar Copper de outro mod. Por exemplo, do Mecanismo. Ele vai transformar no Ori do Terminal Expansion, se não me engano. Você pode apertar P e clicar pra mudar o Placement Mode. Que quer dizer que, tipo... Primeiro, o Place All, você vai poder colocar todos os blocos. E quando você colocar o último, vai tirar do Denk Null. O outro, você vai... Ele não vai deixar você colocar esse bloco no mundo, sabe? Mesmo que você tente. O outro modo é... Opa, é P e clica, né? O outro modo é colocar todos menos 1. Esse é o que eu gosto de deixar. Tem todos menos 16. Tem todos menos 16. E assim por diante. Eu vou deixar no Place All But One. Se eu mudo de 1, ele mudo de todos, beleza? Então agora eu posso colocar quantos coboçonos eu quiser. Ele ainda vai deixar 1 dentro do Denk Null. Isso é útil porque as próximas coboçonas vão cair dentro do Denk Null também. Então é isso. Por enquanto, ele só serve como um colocador de blocos, digamos, né? Mas logo logo ele vai ficar tão grande que ele vai ser bem útil pra gente usar de substituto pra esse Mining Backpack, né? Por exemplo. Muito bom. Gosto bastante desse item. Vamos tentar upar ele ao longo desse episódio, beleza? Mas agora eu quero fazer outra coisa, na verdade. Agora eu tô afim de pegar e explorar um pouquinho desse mod de magia aqui chamado Electro Bob's Wizardry. Ele é muito, muito da hora. Se a gente pegar o nosso... É... A Cassic Tome. Que tá com o Wizard's Handbook, né? Lembra que isso aqui é o livro que vira todos os outros livros, né? Então se a gente selecionar aqui o Wizard's Handbook, a gente vai ver o livrinho desse mod lindo chamado... É... O Electro Bob's Wizardry. Também chamado só de Wizardry. Então a primeira coisa que a gente tem que craftar nele, como dá pra ver aqui no Setting Up, é uma Wend, que vai ser a nossa varinha mágica. Depois a gente tem que criar um Arcane Walker Bench e criar o nosso primeiro spell. Nossa primeira magia pra gente poder castar. Então nós vamos virar um mago, basicamente, com esse mod. Vou dormir rapidamente aqui. Bom, tive que minerar um pouquinho de... Lápis Lazuli ali, galera. Porque eu estava sem o suficiente pra fazer o que eu queria, né? Aí é foda. Aí é desfoda. Bom, então voltando aqui. Agora que eu tenho um Tantimbão de... Lápis Lazuli. Eu também encontrei uma danjãozinha. Eu matei um Troll também. Consegui o Troll's Mossy Column, que é uma arma dele. Bem interessante. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Nossa. Ela causa bastante dano, né? Mas olha o tempo que demora pra... A gente voltar a poder usar de novo, né? Aí é meio... Meio foda, né? Aí é foda. Deixa eu guardar as coisas aqui rapidamente. Acho que só colocar os Miscs aqui já ajuda, velho. Isso aqui é drop de mod. Esse aqui é Misc. Dá pra comer comida contaminada. Que doideira. Isso aqui é do mod Rats. Bem massa esse mod. Muito da hora. Curto pra caramba. Então agora a gente vai fazer as coisas do mod de magia chamado Electro Blobs Wizardry. Isso vai ser mucho loco, meus amigos. Então a primeira coisa que a gente tem que craftar é... Uma Magic Wand. Ou seja, a nossa varinha mágica. Vamos fazer isso. Vamos precisar de Magic Crystal Stick e Golden Nugget. Acho que nós temos uns Golden Nuggets aqui. Temos sim, senhor. Precisar de um Stick que eu acho que eu tenho aqui em miscelânea. Já tem uns comigo também, né? Então podemos fazer a nossa primeira varinha mágica. Uau! E conseguimos um Ativement. Arcane Initiate. Então aqui nós podemos equipar a varinha mágica e Shift o botão do mouse vai scrollar nas magias. Só que não dá pra explorar... Escolar... Escolar. Tá difícil falar hoje, hein? Porque eu não tenho nenhuma magia colocada nele, né? Ele vai precisar agora de um Arcane Workbench. Que é onde ele vai poder trabalhar em cima da nossa varinha. Hum! Que papo é esse? Vamos precisar de dois Golden Nuggets. A gente tem só mais um, né? Então vamos fazer mais Nuggets aqui. Vamos precisar de um carpete roxo também. Então vamos precisar de craftar carpete e fazer a cor roxa. A cor roxa é azul com vermelho, né? Então um lápis lazuli com uma cor vermelha faz o roxo. Very nice. E agora podemos fazer aqui um Carpetter. Carpetterson é só com três que faz carpete? É com dois? Ah, é com dois. Nem sabia, velho. A gente precisa fazer duas vezes porque a gente precisa de quatro carpetes, se não me engano. Ou não? Na verdade é só um. Tô doido então na cabeça. Tô maluco. Vamos pintar aqui esse Carpetterson. Eu acho que tem que pintar assim, né, velho? Infelizmente. Não é? Ah, meu Deus. Tem que pintar a U primeiro? Bom. Tá aí algo que eu não sabia, né, velho? Tem que pintar a U primeiro e depois fazer o Carpet. Interessante. Agora a gente tem tudo. Se eu não me engano, na verdade falta lápis lazuli block. Então vamos fazer um. Só um tá bom. E também... Stone? Isso aqui é qualquer tipo de Stone? Parece que é, velho. Então vamos pegar um pouquinho de Stone aqui. E eu acho que assim vai dar. Correto? Correto. Arcane Workbench feita com sucesso. Agora podemos começar a explorar o mundo da magia. Neste mod interessante. Vamos colocar aqui, por enquanto. Agora, última coisa. Criar nossa primeira mágica, não é? Yup. Pra isso nós vamos precisar de... Algum tipo de String. Tipo essa. E de papel, velho. A gente tem algum papel? Eu espero que tenhamos. A gente tem. Nossa, aqui do Fallout vai ser útil. Quem diria? Só que pra fazer book a gente precisa de três papéis. Isso é foda, né? E eu não tenho Sugar Cane, cara. Com Cursed Fabric dá pra fazer. A gente tem Cursed Fabric? A gente não tem Cursed Fabric. Uh lá lá, hein? Ah, eu não gostei, hein? Oh, dá pra fazer papel de arroz, cara. Isso... Isso é genial. Isso é bem da hora, velho. Gostei pra caralho. Isso eu gostei. Obrigado, Modpack, por essa craft maravilhosa. Vou clicar aqui. Balance. Balance Grade. Boa. Agora nós vamos craftar o nosso primeiro spell. Opa, primeiro sem craftar o livro, né? A gente precisa de... Opa, a gente precisa de Blank Pattern primeiro. Blank Pattern. Meu cachorro não para de chorar, aliás. Tá bem chato isso. Como vocês podem ver, tem esse problema, né? Acho que essas comidas aqui não são compatíveis para o cachorro. O que é meio chato. Vamos fazer aqui oito, quatro Blank Pattern. Tá de bom tamanho. E vamos fazer nessa craft aqui, que não vai cair as coisas, né? Fazer o nosso livrinho. Falta a string. Não funciona com o Industrial Ramp. Eu achava que funcionava, hein? Mas eu doei. Estamos fazendo uma bagunça no chão, né? Dá pra ver. E fizemos o nosso livro. Vamos fazer dois de uma vez, que já fica com bastante para o futuro, né? E agora o nosso primeiro spellbook está feito com sucesso. Vamos colocá-lo em nossa varinha. O que a gente faz? A gente coloca a varinha nesse slot do meio. Tem. Aí vai abrir essa interface, que mostra quanto de mana tem nela. E quanto que a gente tem de experiência com o uso dessa varinha. A gente tem que usar um combustível nessa máquina, que é Magic Crystals. A gente vai colocar 64 aqui. É mais meia de bom. Aí, se a gente clicar com esse botão aqui, ele vai encher a nossa mana usando os Magic Crystals. Olha. Pei. Entendeu? Encheu. Agora que aí nós temos 700 de mana na varinha. Dá pra ver que não tem mais a barrinha aqui. E tem slots pra 5 magias. Vamos colocar uma magia aqui, que é o nosso Magic Missile. Que é a única magia que é craftável. E é a primeira magia de todo mago aprendiz. Então, eu acabei de criar a nossa primeira magia. Se a gente vir pra cá, a gente vai ver que tem ela selecionada ali. E tem um iconezinho mostrando, que é um raio. A gente pode shift e bolinho do mouse pra girar entre os nossos 5 magias. Parece que tem mais de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem só 5 mesmo. Eu tô doido. Então, vamos testar nosso Magic Missile em uns mobs aí bem trouxos que a gente encontrar pela noite. Não vamos? E olha, é uma noite clara. Que ótimo, né? Acho que é porque a lua está aparecendo. Se eu não me engano, é por isso que algumas lua são claras. Faz sentido. O que é isso? E gueta? David gueta? Que estranho, mano. Vamos usar o Magic Missile nele. Pei! Então, com o botão direito a gente usa a nossa varinha e podemos lançar magias. Essa magia aqui do Magic Missile causa 2 de dano em um mob que a gente mirar, viu? Matamos o nosso primeiro zumbi utilizando o poder da magia. Claro que nossas primeiras magias são bem fracas, né, velho? Bem fracas. Se a gente pegar aqui o nosso Spell Book e clicar no botão direito nele, ele vai mostrar na descrição da magia. É uma magia novata, não usa nenhum elemento, custa 5 de mana e atira um raio de energia mágica na direção que você está apontando. O massa é que o range é muito alto, sabe? A magia vai lá longe. Não chega até aquele bloco de gravel, parece, mas ela vai bem longe. Então ela é bem útil para atacar a distância, tá ligado? Opa! Colhi um negócio sem querer aqui. Mas é, essa magia é bem útil. Gostaram? Gostasse? Porque eu gostei-me. Então vamos dormir aqui rapidamente. Galera, tem uma notícia ruim. Eu comi aquela comida contaminada que eu tinha encontrado naquela danja, agora eu estou com poison, estou com a praga, peste bubônica e estou com má sorte. Olha só como é que está meu corpo, cheio de, cheio de, sei lá, bolhas. E, infelizmente, eu cliquei no botão direito para sentar meu cachorro e eu passei a praga para ele, tadinho, velho. Estou passando fome e está com a peste negra agora. Uh-oh. Falando nisso, não é legal utilizar o nome peste negra porque isso tem conotações meio racistas, né, mano? Tem a ver com a galera europeia achar que vinha dos negros a peste bubônica. Meio triste isso, né, mano? Bizarro. É melhor chamar isso de peste bubônica, né, do que peste negra. Pois é, né? There's that. Então, tem uma coisa que eu percebi. Bom, ainda bem que o poison só chega até um meio coração, né, para a gente. Deixa eu comer essa sopa de galinha aqui, que é uma comida nova, né? Vamos ver como é que está o nosso food list. Food list size. Falta 10 comidas únicas para a gente aumentar a nossa vida. Legal. Bom, o que eu queria fazer é testar esses outros spellbooks que a gente pegou em dungeons. Então, como dá para ver, a gente não sabe qual é o spell. Ele está em uma língua alien. E esses aqui são de novatos. Isso quer dizer que só uma varinha do nível novato que pode utilizar. Essas aqui são do nível aprendiz e a gente não pode utilizar ainda, entendeu? O Magic Miss a gente já aprendeu, né? Então, vamos colocar essas outras duas magias na nossa varinha. Beleza? Como é que funciona? O primeiro slot aqui é esse aqui. O segundo é esse. Terceiro, quarto e quinto. É na ordem horária. No sentido horário, exato. Então, qualquer mais duas magias, a gente não descobre elas automaticamente. Elas ficam não descobertas ainda dentro da nossa varinha. Olha só. Tem isso, né? Então, para a gente descobrir o que diabos que é essa magia, a gente tem que usar ela. O problema é que isso é meio perigoso. Utilizar uma magia que você não conhece pela primeira vez. Pode acontecer da magia contra-atacar o mago. É bem interessante esse efeito. Então, vamos usar aqui de fora. No ar. Pay, a gente usou. E isso aconteceu... A gente acabou levando um contra-ataque da magia. Toda a nossa armadura caiu. Toda a nossa armadura caiu. Para onde que ela foi, no entanto, né? O meu Dink Nu, não. Veio para cá. Cadê minhas botas, meu Deus do céu? Elas vão para o Mining Backpack? Não vão, não. Onde caralho estão minhas botas? Nossa, elas voaram para cá, velho. Foi meio longe, hein? Então, tem isso. Pode contra-atacar a magia. A magia pode contra-atacar, no caso, né? E a gente não descobre quando ela contra-ataca. Vamos tentar de novo. E agora funcionou. Tem uma chance de contra-atacar, né? Descobrimos a magia Heal. Vamos ver o que ela faz aqui no livrinho. Heal. Ele usa um elemento que eu não consigo ler. Ah, o elemento é Healing. Cura, né? Custa 5 de mana e cura 2 corações de quem castou a magia, que somos nós, no caso. Se a gente lembra, o que a gente não sabe, ele vai estar elegível, aliás. Vamos usar essa nova magia, então. E descobrimos Snowball. Que massa. Ele atira um Snowball, né? Acho que eu não preciso nem olhar no livro o que isso faz. Mas eu vou olhar do mesmo jeito. Elemento Gelo, obviamente. E atira um Snowball na direção que nós estamos apontando. Custa só 1 de mana. Legal, né? Então agora, se a gente quiser lutar contra um Blaze, por exemplo, isso aqui é bem útil, porque é rápido. Não tem praticamente nenhum cooldown. Custa só 1 de mana. Tá vendo? Legal, né? Bem legal. A gente pode healar isso aqui. Ao invés de gastar comida, vai gastar mana. Olha só. Viu? Aumentei meus corações amarelos. E a gente pode atirar um míssil de magia, pra causar dano. Eu amo esse Electro Bob's Wizard. Vocês vão ver que tem muitas magias legais, até no nível aprendiz. E as magias do nível avançado e mestre, então, nem se fala, rapaz. Eu me curei da praga, meu cachorro ainda não. O que me deixa um pouco triste. Tadinho. Ah, e nós conseguimos uma Rotten Flash. Vamos dar pra ele comer, tá? Coitado, né? Ele comeu já? Comeu. Beleza. Menos mal. Menos mal. Então, vamos guardar essas magias aqui, com cuidado pra não encostar no meu cachorro. Se você encostar ou interagir de qualquer jeito com alguém que tá com a peste bubônica, você também pega a peste bubônica. Nós conseguimos também uma coxa congelada. Que doido. E dá Slowness 3. Que doideira. Vamos comer pra ver o que acontece. Vai dar Slowness 3, eu presumo, né? Como a descrição falou. É devagar até pra comer, parece, o bagulho. E tomamos Slowness, olha só. Doido. Mas acaba com uma certa velocidade até rápida. Legal. Eu amo esse pulo duplo das nossas botas, aliás. Inclusive, acabou a energia delas. Tá com um pouquinho, hein? A gente tem que encher o nosso Energetic Infuser agorinha, hein? Vamos encher essas botas e também nossa espada. Que ela também tem Empowered 3, no caso, né? Então ela guarda energia também. Então agora tá enchendo aqui, ó. Tem 100 mil de energia que pode ser colocada. Da hora, né? Inclusive, deixa eu tirar o Alloy Simple Alloy. Porque ele gasta energia até quando não tá fazendo nada. Isso é meio triste. Inclusive, pra gente melhorar isso, a gente tem que fazer a Alloy Smelter sem ser Simple, né? A versão normal dela. O que precisa? A gente pode já Dark Steel. Isso aqui não é tão fácil, mas dá pra gente pegar. Precisa de Dark Steel... Dark by Metal Gear, que é feito com Dark Steel Nugget, né? Caldeirão é fácil. Vamos ter que pegar um Industrial Machine Chassis, que já é mais chato, né? A gente tem que fazer o Simple, que a gente já pode. Só que tem que fazer uma Dye Blend, que vai usar Quartz Powder, que é fácil de pegar. Lápis azul ali triturado também é fácil. Organic Black Dye já é um pouco mais chato. Tem que colocar um Slime Ball pro Varyshire Chacoal. Na verdade é fácil. Mas o difícil, se eu não me engano, é o Organic Green Dye. É isso aqui que é o chato. Que a gente precisa de Lime Ball e de Clippings and Trimmings. Essa é a parte chata. Pegar esses cortes de planta. Pra gente pegar isso, a gente vai ter que fazer o Seg Mill, velho. Vai ter que fazer o Seg Mill e colocar a flor nele. Tem só uma chance de vir de 10%. É meio chato isso. Apesar de que a gente pode colocar, se eu não me engano, Tall Grass, ou então Graminha do Mine normal. Ah, a gente vai colocar Leaves também. Isso aqui dropa com 30%. É uma chance maior. Acho que nós vamos fazer o Seg Mill, então. Acho que vai ser uma boa. Vai ser uma ótima fazermos esse tal de Seg Mill. Então vamos lá. Então, estamos prontos aqui. Vamos fazer um pistão, rapidamente. Vamos fazer o nosso Seg Mill. Nice. É uma nova máquina do famosíssimo Ender I.O., velho. Esse mod maravilhoso que eu gosto tanto. Uma pena que as máquinas dele tem vazamento de energia, né? Eu vou ter que dar um expandido aqui. Na verdade... É, vou ter sim, velho. A gente não tem mais cabo, né? Isso que é chato. Isso que é a bit chatinho. Mas tudo bem. Vamos fazer mais cabos, então. É... Conduit. Opa, conduit não é... Como é que chama? Flux? É, isso aí. Flux Duct que chama. Vamos fazer o de LED, né? Que é o nosso padrãozinho. Por enquanto. Tá sendo o nosso padrão. Apesar de um glasszinho marotão. E vamos fazer mais um pouquinho de cabos. Nice. Seria... Só seis? Vamos fazer mais... Mais... É, isso aqui tá bom demais. Doze cabos tá ótimo por enquanto. Então vamos expandir aqui um pouquinho. Inclusive vamos chegar até esse nível aqui. Pra já garantir nossas próximas máquinas. Outra... Uma coisa muito boa é que o botão do meio do mouse funciona no Denk Nu. Você clica com o botão do meio e você seleciona. Esse bloco, se ele estiver dentro do Denk Nu, é muito útil. É muito útil. Muito útil. Que frase estranha de dizer. Vamos colocar nosso Energetic Infuser aqui. E nosso Seg aqui. Uau. Isso aqui na verdade é o... Eu coloquei errado, né? Eu coloquei o nosso Lois Melter. Eu coloquei o Seg Mil aqui. Então o Seg Mil é uma máquina parecida com o Lois Melter. Só que ele vai pegar um input e vai dar quatro outputs. Geralmente ele tritura as coisas que estão dentro dele. Então. Se a gente pegar dois Irons aqui. Vamos pegar... A gente já tem Iron, né? Vamos fazer três Tesouras aqui. E pegar um pouquinho de Grama Alta. Na verdade, Grama Normal, né? Grama Alta é outro bloco. Pegar um pouco de Grama. Pee! Vou segurar o botão do Auro Escavator. Pra gente pegar várias no mesmo tempo, né? É uma ótima ideia. Meus cachorros estão, mais uma vez, malucões. Malucos. Pirados. Birutas. Fazendo barulho. O que não é muito legal, né, velho? Vocês escutarem cachorro latindo no meio de um vídeo, né? Mas tudo bem. Vocês vão ter que aguentar, eu acho. Vou pegar Leaves também, que é uma ótima. Ponte de Trips and Trimmings. A gente fazer essa tinta industrial verde que vamos necessitar para criar as máquinas mais avançadas do Ender IO, que não tem vazamento de energia, que é uma coisa bem ótima. Eu adoraria se a gente conseguisse isso o mais rápido possível, pra ser bem sincero. Beleza, mano? Então pegamos umas Leaves aqui. Bastante, suficiente. Vou pegar umas madeiras também. Acho que é uma boa, né, velho? Eu acho que nunca é ruim ter um tantinho bom de madeira. Sempre é uma ajuda, né, velho? Sempre é uma baita ajuda. Percebendo que ele tá quebrando toda a madeira agora de uma vez, não deixando uma pra trás, como acontecia às vezes? Estranho, né? Será que eram as Leaves que causavam isso? Eu não sei, mas olha que a hora boreal linda que tá no Minecraft. Hum. Eu amo, amo, amo esses modos que adicionam coisas visualmente impressionantes, sabe? É muito legal, muito prazeroso de se ver. Um mundo bonito, né? Um mundo bonito. Como o nosso. O nosso mundo também é muito bonito, né? Eu acho que é, meu amigo. Eu acho que é bastante. Então agora que nós temos esse tanto de Leaves, podemos jogar aqui e vai criar vários itens legais com isso. Por exemplo, Clippings and Trimmings. Oh yes. Vamos dormir por enquanto. Bom, então agora nós estamos fazendo aqui Clippings and Trimmings. Vamos pegar. Vamos pegar também Twigs and Prunings, que é um outro tipo mais espinhoso de resto de planta, né? E agora nós conseguimos alguns avançamentos bem legais. Avanços, né? Avançamentos é fogo. Temos o do Trolls, Moss e Colum. Olha, ganhou um assoprador de folhas. Que interessante. Eu não tô avançando no Endraill porque, aliás, hein? Cadê? Ele ficava aqui? Ou ele é no Advanced Science? Ele é no Advanced Science? Ah, é porque tem que fazer três chassis primeiro. Jesus. Ele vai ter que fazer um de qualquer jeito. Então vamos fazer rapidão. Vamos precisar de um pouquinho de Iron. E também... Ah, é isso aqui. Grains of Infinity. Famosíssimo, né? Então vamos fazer um chassis aqui. Falta Iron Bars. Ok. Vamos fazer 16. E agora sim podemos fazer nosso Simple Chassis. Fazer o terceiro? A gente tem que ter três na mão, cara, pra contar. Vou te dizer que isso é meio ridículo, velho. A gente não tinha um aqui. Ah, eu usei ele, né? Xixi. Não gostei disso, meu amigo. Não gostei disso. Vamos fazer mais que a gente vai precisar de qualquer jeito. Mais dois. E agora sim a gente conseguiu o nosso avanço de Starting Chassis. Uou. Isso é uma coisa meio chata dessas quests, cara. Se você não fizer uma... Antes você acaba não criando outras que, sabe, já era pra você ter feito, velho. Tipo... É estranho, tá ligado? Tipo o Simple Aloysmeltor. Não tá contando o meu Simple Aloysmeltor. Sendo que a gente já tem, tá ligado? Vou ter que pegar ele na minha mão aqui. Pra ele contar. O que é meio besta. Hum. Estranho, hein? Tem o Simple Powered Furnace. Vou ter que fazer isso mesmo? Pra contar? Ui, ai, ai. Bora fazer, então. I guess, né, velho? Cadê a Powered Furnace? Eita, caralho, hein? Já perdi, já. Tem que ir na Quest logo. Esqueci de apertar A também, né? Eu sou burro demais. Apertar A aqui pra salvar. Agora sim. Simple Powered Furnace. Vou precisar de uma Furnace. Vou colocar um pouco de Cobblestone aqui dentro, né? Vou precisar também de um Bucket. E de Stone Gears. E de Stone Bricks também, huh? Então, ok, né? Ok, vamos fazer. Já que o jogo pede, né? Já que ele quer, né? Bora fazer. Um Bucketino. Duas Stone Gears. Engraçado que já assisti que eu fiz Stone Gear também, né? Não tem a versão só com Stone. É um pouquinho chatonildo, mas tudo bem. E criamos nossa Simple Powered Furnace. Não vai ter muita utilidade, porque a gente já tem uma fornalha que usa energia do Thermal Expansion, né? Mas vamos fazer só pela Quest. Não dá pra pegar ainda. Why the fuck? Eu tenho Simple Powered Furnace dentro do meu inventário, cara. Será que é porque ele tá com energia, mano? Sério? Isso já é meio idiota, hein? Isso já é meio idiota. Eu tive uma ideia genial aqui, que é drenar a nossa energia usando um pouquinho de craft de vidro, né? Se a gente desligar o fio aqui, ele vai gastar toda a energia. Aí agora eu acho que eu posso quebrar e ele vai tá... Não tá contando ainda, sério, ó. Que estúpido. Isso é bem estúpido, caralho. Acho que eu vou ter que tirar o vidro de dentro também. E ele ainda tá tentando fazer o vidro, que é mais idiota ainda. Meu Deus do céu, hein? Vamos colocar e a gente tira quando tiver quase acabando. Que eu acho que vai dar. Porra, falta que ele não vai drenar a força com isso, né? Ou vai? Ai, ai, ai. Espero que dê certinho, hein? Caralho, 99, mano? Sério? Tem que botar e tirar, velho. E ele vai sobrar energia dentro ainda aqui, cringe, hein? Fazer um de cada vez, então. Que eu acho que ele gasta tudo. Decepcionado, hein, Anderaiu? Decepcionado, velho. Tenho que dizer que eu estou decepcionado. É... Vai ter que craftar outro, então. Nojento, hein? Nojentinho. Bom, não é tão caro assim, né? Então vamos fazer outro Simpolo Smelter. Nossa, agora sim ele deu. Que beleza, hein? Que coisa idiota isso. Essa é a parte que eu odeio das quests, sabe? Essa incompatibilidade imensamente retardada, velho. Altamente retardada, mas tudo bem. Agora o nosso próximo é fazer as blends. Legal. Estamos numa ordem certa das quests, pelo menos. Estamos com 2.300 no shop. Nice. Bom, uma coisa que eu quero fazer aqui, antes de sequer tentar fazer essas industrial blends, é testar esse leaf blower que dropou de uma quest, né? Vamos fazer. Nós estamos numa lua, numa noite com lua cheia, né? Ou quase. Então, temos uma iluminação boa pra gente. Olha ali, ó. Só o leaf blower. Se você segurar o botão direito, ele vai destruindo leaves à sua volta. Legal. Tochas também não. Só leaves, parece. Isso é doido até. Um pouquinho barulhento, né? Mas eu achei massa. Ele dropa as coisas? Dropa. Da hora. Será que ele dropa só as crops? Pera, deixa eu ver. Oh! Ele dropa só as crops? Pera. Ih, rapaz. Ele tira as plantas, então esquece. Nada bom, nada bom. Deixa eu replantar essa bodega aqui, então. Porque o whoopsie, isso não foi nada legal. Eu tenho que transformar as beetroots em si. Opa, não é assim que se faz. Eu transformei. Caraca. Tem tinta vermelha de beterraba. Isso é legal. Isso é bacana. Canola seeds. Rice seeds. Acho que vou contar o resto das cenouritas e arroz, pra ser sincero. Acho que tá bom demais. Dá conta só. Na verdade, aqui eu acho que vou querer hemp seeds. Industrial hemp seeds. Eu gosto dessa fonte de, digamos que uma, uma string diferenciada, né? Então, gostei desse leaf blower. Bem da hora. Parece que ele destrói as crops, velho. Até quando a gente não tá apontando. Na verdade, não sei ou não. Beleza. Não é tão útil assim. Vamos pegar a nossa Ender Sword aqui. Eu queria matar alguns mobs, cara. Pra pegar alguns zumbis mais especificamente. Pra pegar a Rotten Flash, velho. Pra dar pro nosso cachorro comer. Porque tá foda. A gente podia encontrar umas vacas também. Que eu preciso de couro urgentemente. Pra fazer uma mochila decente. Seria legal. Vamos ver. Aqui temos uma coruja. Temos um silperca. Que que é isso, caralho? Foglet. Ah, é aquele bicho que vira fogo que a gente matou uma vez. Ele é bem estranho, né, velho? Eu diria que sim. Ele é bem esquisito. Vamos matar a coruja não, tadinha. Ela não fez nada pra gente, né? Ela é bem de boa. Olha o som do vento. Que bonito. Olha só, né? Temos umas Battle Towers pra ali. Legal. É de um mod que adiciona torres de batalha. Que tem mobs. Tem um chefão cabuloso também. E uns lutezinhos. Na maioria das vezes bem chulé. Mas são lutes. Ainda assim. Bom, não tô vendo nenhum mob, cara. Impressão minha. Tem uma colmeia pra ali. Eu posso olhar no minimapa também, né? O minimapa mostra os mobs como pontos vermelhos. Legal. Temos uma aranha. Ponte de string, né? Não é lá o que eu quero agora, mas... Da hora. Temos um vampiro. Vampire. Do modo de vampirismo. Ele tem bastante vida até. Mas não vai ser páreo pro nosso Endersword não, ainda assim. Out. Foda que ele pode morder a gente. Ele nos deu poison, aliás. Ou será que isso é só aquele bug visual de novo? Não sei. Ai, que isso, rapaz. Um esqueleto. Beleza. Esqueleto é um warrior, por ser mais preciso. Ele não vem na água. Vocês viram que estranho? Bom, eu queria só encontrar umas vaquinhas, cara. Só isso que eu queria encontrar. Mas aparentemente tá difícil, né? Aparentemente isso não é a coisa mais fácil. E esse cara aqui? Vampire Hunter? É um louco? Um caçador de vampiros. Ele tem uma... Uma estaca na mão. Eu presumo que pra matar vampiros também, né? Da hora, velho. Ah, temos o Plague Doctor também. Que massa. Ele troca bone por esmeralda? Hum. Nada mal. Poisonos pro Tato também. Batata envenenada. Interessante. Gostei. Olha, tem uma waste tonic também. Isso aqui é muito massa. Dá pra você teletransportar pra isso. Azul Iraruri Taiga. Hum. Louco. Uma colmeia. Uns storage crates. Isso aqui dropa item? Ou não? Ah, elas têm itens dentro. Elas mantêm o item dentro, né? Deixa eu ver. Hum. Interessante. Umas coisas do Immersive Engineering. Hum. Legal. Mas nada importante pra mim. Eu gosto dessa vila. Ela é bem bonita. Por que nós temos a porra de um warrior aqui? Um esqueleto, quer dizer? Não sei, mas eu acabei de salvar a sua vida. Oh, peraí. Isso é uma bancha, mano. Achei que era um villager. Bizarro. Que bizarro, não é mesmo? E não dá pra sair daqui. Olhem só. Encontrei porcos. Das mais diferentes cores. Olha, temos o Nigger Pig. E também temos o Pardola Pig. E o Pig Rosinha Clan. Que da hora. E temos vacas também. Olha que beleza. Eu precisava de vocês, minhas amigas. Eu precisava de vocês. Olha só. E acabei de re-destravar tudo do mod de magia lá. Puta, bugadão isso aqui. Não comi banana. Não comi potato ainda. Interessante. Vamos comer então uma nova. Da hora, rapaz. Que barulho foi esse? Meu Deus. Ah, temos um veado aqui também. Que legal. Temos Potion Bag. Solid Fire de Experience eu quero consumir. Aí. O que tem dentro dessa Potion Bag? Uma poção idiota, eu presumo. Potion of Fire Resistance. Tomei por que isso? Não faço a menor ideia, hein? Mas tudo bem. Vamos ver. Queria mais vaca, velho. Tá ficando de dia, inclusive. Nem precisei dormir. Da hora, rapaz. Queria mais vaca. Quanto de couro que a gente tem? Cinco. Acho que já é suficiente para fazer a nossa Satchel, hein? Satchel. Vamos ver. Opa, deixa eu tirar também essas coisas daqui. Que eu estava fazendo um reator no servidor com os meus amigos só. Nós precisamos de três Leathers só. Então temos suficientes. Sim, senhorito. Sim, senhorita. Para fazer a nossa Satchel. Bem legal. Então vamos voltar para casa. Estamos a 200 blocos de distância do nosso delicioso buraquinho. Está aí uma frase que eu nunca achei que eu iria dizer na minha vida. Cadê meu buaguete? Aqui. Da hora, hein? E let's go home, velho. Ah, uma coisa que eu gostei aqui é que nós temos galinhas aqui também. Temos chicken também. E eu estou afim de bridar as galinhas, cara. Então eu vou segurar uma semente que elas vão me seguir. Porque elas amam sementes. Então me sigam aí, feras, e vamos lá para casa. Porque eu estou bem afim de bridar galinhas, velho. Porque nós precisamos de ovo. Vamos precisar de ovo uma hora, né? E vai ser bem útil. A gente tem pelo menos duas para a gente dar uns bridge. Oi? Me sigam? Que tal? Está tudo bem, fera? Vem, galizé. Aí. Vamos lá para casa. Isso vai ser um pouquinho chato, mas... É um trabalho que tem que ser feito, né? Infelizmente. Vou admitir, foi bem fofinho isso aqui. Olha que bonitinha o pintinho. Eu ia falar galinha filhote por um momento. Que idiotice seria essa, meu Deus do céu. Bom, eles me seguiram aqui fielmente. Eu posso trocar de coisa que está na minha mão rapidamente. Olha só, ele até me saiu quando está na minha off-hand. Que massa. Eu tinha testado isso no começo, não tinha dado, mas tudo bem. Bom, eu vou desequipar essa merda. Porque eu não quero que elas me sigam para dentro de casa. Vamos fazer um pouquinho de cercas, então. E vamos colocar um pouco de comida para o nosso pobre cachorro, né? Raw mutton. O que mais? O que mais que ele come? Ele come beterraba? Ele não come isso. Aí é foda, hein? Vou colocar um bifzão para ele comer. Quatro bifes? Está bom, eu acho. Por enquanto. Quatro. Aí. Valeu, Pogchamp! Agora queimar o resto para a gente poder... Na verdade, eu não comi bife ainda. Então eu vou comer, porque é uma comida nova, né? Sempre é lucruícito. E eu vou fazer também umas... Um lugarzinho para as nossas galinhas ficarem, para a gente poder dar uma brindada, beleza? Bom, vamos fazer aqui, então, um lugarzinho para as nossas galináceas, não é mesmo? Olha só. Cadê a outra, hein? Cadê a galinha parda? Vamos fazer um espacinho 3x3 para elas aqui. Que eu acho que está de bom tamanho. E faltou uma e um gate também. Aí eu não aguento, hein? Aí eu não aguento. Vamos pegar um pouco mais. A gente já tem madeira já, mas eu preciso de seeds, né? Tem isso. Vou pegar 32 aqui. Para a gente dar um bridge zera. Fazer um gate aqui. Na verdade, fazer mais fences, né? E fazer um gate. Fence gate. Spruce fence gate. Da hora, rapazote. Vamos lá. Tem um gate e mais uma fence. E eu acabei de ver que eu errei. Agora sim, galera. Vamos trazer as galinhas para cá. Olha, eu vou dropar um ovo até. Cadê a outra, mano? Mas onde é que ela caiu? Tinha uma galinha mais pardinha aqui, velho. Onde é que ela... Ah, está ali. Está ali. A danada. Vamos trazer ela, então. Xabimba, meu boi. Vem aqui, fera. Está achando que você pode se esconder? Do meu abuso? Pois eu vou lhe ensinar quem está no controle. Vamos? Vamos. Meu produtor de penas e ovos. Vamos entrar aqui. Opa. Deixei aberto. Ele não é muito inteligente, hein? Vem. Venham. Pentinho, você também. Opa. Vem. Aê, carai. Agora sim. Os três estão aqui dentro. E agora eu posso colocar a crate que eu também já craftei. Bem aqui. E aí. E aqui vão ficar os itens que eles droparem. Assim que eu fizer um item collector, velho. Que vai ser o nosso próximo item na nossa to-do list. Para isso a gente vai precisar de Obsidian, no entanto. E também Ender Pearl. Não vai ser tão difícil, mas vai demorar um pouco. Vamos brindar mais uma vez também. Façam, façam sexo imediatamente. Temos mais um pintinho. Legal. Daora, né? Temos uma produção supimpa de penas e ovos agora. E por que é importante isso? Porque não vamos precisar de penas para fazer flechas, né, velho. Logo, logo eu quero ter um arma ranged. Seria muito bueno. Outra coisa que eu quero fazer agora é começar a avançar no Tinkers Construct, galera. Acho que é um ótimo mod para o early game. Vai melhorar muito nossas ferramentas. Então vamos começar. Então, galera. Olhando aqui. Estou na minha mina. E olhando no minimapa ali no canto superior direito. Podia ver que tem um lago de lava perto da gente. Então, cheguei aqui na surdina. E... Tei. Vamos pegar um obsidian braba, que tal, velho. Eu acho que é uma ótima ideia. E sabe qual que é a melhor parte disso? É que eu posso usar o Ori Excavator, velho. Eu posso utilizar o Ori Excavator. Vou fazer uma coisa boa aqui, que é deixar a água, né? Não tirar ela. E agora, usando a minha picareta de diamante que eu craftei agora há pouco. Eu vou segurar o botão do Ori Excavator e minerar ao mesmo tempo. E assim vai fazer... Tei! Vai quebrar toda a obsidian que tem por perto da gente. A veia inteira de obsidian, digamos. E aí, tem lava embaixo, né? E a água automaticamente transformou em mais obsidian. Não é delicioso, meu amigo? Eu acho que sim, velho. Eu acho que sim. Eu vou vir pra cá. Eita, porra. Isso que não é uma boa ideia, hein? Aí, vamos ficar aqui protegidos. E repetir o procedimento com mais obsidian. Assim, vamos pegar bastante obsidian, não é? Isso aqui é uma tática muito buena, meus amigos. Inclusive, o meu Reservoir tinha sumido de novo, cara. Ai, meu cachorro canalado. Mas é uma anta mesmo. É uma anta mesmo. Ainda bem que o cachorro desse mod, ele é imortal, galera. Então não precisa ter... Não precisa se preocupar muito, não. Com a burrice desse cara. E olha, eu vou te dizer que quer muita. Olha isso, velho. O cara pula na lava. Como se não houvesse amanhã. Vamos quebrar mais obsidian. Eita, porra. Eu encostei um pouquinho na lava, hein? Senão foi muito inteligente. Mas tudo bem. E vamos febrar mais um pouquinho. Eu acho que é... Não dói, não, né? Acabou já? Na impressão... Eu acho que acabou, hein? Tem um pouco aqui ainda, ó. Então vamos ficar no lugar onde eu não fique debaixo d'água, né? E ali é obsidian, sim. Indicado pelo Wailer. Que é o negocinho que mostra que bloco você tá olhando, né? What am I looking at? O nome do... Do molde. Então eu gosto bastante dele. Inclusive eu configurei pra 1 no non-pad de tirar aquela interface ali no ponto superior esquerdo. Então, se vocês não queiram, é só apertar 1 do non-pad. Tem que ser do non-pad. Não pode ser o 1 da parte de cima do seu teclado, beleza? Quem não tem non-pad tem que repensar aí sobre a qualidade do seu teclado, hein? Da hora, né? Acho que tá bom de obsidian, né? Vamos ver quanto que pegamos. Vem na mine backpack por algum motivo. Pegamos 2 stacks mais 6. Tá da hora, tá da hora. Tá bacana. Então vamos vazar daqui, que tal? E, inclusive, tirar essa água aqui porque tá bagunçado, né? Opa. Tirei tudo? Tirei, né? Tudo bom, então. Vamos embora. Bom, estou voltando aqui pra casa. Meu cachorro tá todo ensanguentado, morto, lascado, fudido. Aí, viu? O teletransportou. Olha só como é que ele tá. Meu Deus do céu. Vem comer, amigo. Vem comer. Que tal? Caralho, olha os olhos dele, mano. Que isso? Tá bugado. Aí, o Oclean, né? Desce o Oclean, caralho. Tá, então nós pegamos bastante os obsidian, né? Bastanterson. Da hora, hein? Colocar algumas coisas aqui para serem processadas enquanto eu trabalho, não é mesmo? Acho que é uma boa ideia. Boa na serra. E agora nós vamos pegar no meu e balançar, digo. Nós vamos começar o Tinker's Construct. Bom, uma coisa triste que eu vi ali é que... Olha no chat. Pogchamp está incapacitada e requer um bolo para revivê-la. É. É preciso fazer um bolo, então, para reviver essa porra. E, aliás, eu acabei de perceber que Pogchamp não é um cachorro, mas é uma cadela. Nós estávamos falando o gênero da nossa cachorrinha errado o tempo inteiro. Tadinha, velho. Então, nós temos uma Pogchamp. Então, quem gostiu, digita Pogchamp. Quem gostou, digita Pogchamp. Uma coisa que nós temos também, que viram aqui, é que temos quests aqui de fazer coisas do Tinker's Construct. Só que antes temos uma aqui que é de fazer uma Sandwich Station. Você pode usar esse bloco para criar... Uma cura para o Covid, eu espero. Não, nós podemos criar sanduíches customizados usando diferentes fontes de comida. E combos, né? Diferentes de junções de comidas vão resultar em comidas mais gostosas. E note que baguetes podem ser usados ao invés de pão. Isso não é legal? Então, eu vou fazer um Sandwich Station aqui. Preciso primeiro de um slab. E, puta que pariu, o negócio não funciona do jeito que eu achava que funciona, mas tudo bem. Ele não pega madeira de acordo com... Tipo, ele não pega qualquer madeira. Ele pega só a madeira que está mostrando no momento. Isso é meio cringe, velho. Vou ser sincero. Mas... Não é por isso que eu vou deixar de postar PogChampion, na minha opinião, né, velho. Então, com uma crafting table e um slab em cima, fazemos um Sandwich Station. Uma estação de sandubão, velho. Vamos botar isso onde? Vamos botar isso bem aqui. Não sei, velho. Aqui? Acho que eu posso quebrar essas furnaces. Não vou usar mais, né? Botar aqui. Agora a gente pode colocar nosso pãozito aqui, velho. E coisas dentro, por exemplo. Uma pena não vai dar, né, meu amigo? Isso é uma pena. Ah, 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 ah. Da hora, essa piada, velho. Fazer um Sandwich com o quê, meu amigo? Com queijo seria uma opção legal. Eu acho que eu vou fazer com Calamari. Com Lula, né? Com Lulinha seria massa. Ó, então nós podemos fazer um Calamari Sandwich. Podemos colocar outro ingrediente. Por exemplo, Cooked Calamari. E assim nós vamos ver. Que vai melhorando o nosso Sandwich. Aqui a qualidade é Average. Vai recuperar 4,5 de fome. Aqui ele já vai recuperar 3. Ele piorou, mano. Aí não aguento, hein. Aí não aguento. Mas vamos fazer aqui 5 Calamari Sandwich. Legal. Agora vamos fazer esse aqui. Dá a hora, hein. E parece que todo o Sandwich é diferente, será? Conta como comida é diferente? Não sei. Vamos... Ganhar uma Quest, né? Como dá pra ver. É... Por que não contou? Meu Deus do céu. Estamos zoando, né? Ah, primeiro eu tenho que pegar esse aqui, ó. Tenho que pegar essa testa que é só de... Criar um time e dar claim na nossa land, né? Eu esqueci que tinha essa porcaria antes. Ele nos deu várias coisinhas. Legal. Agora eu vou ter que quebrar essa porra, né? Porque senão não vai contar. Eu tô sem machado. Isso é meio triste, hein? Isso é meio triste. Vamos quebrar a mão mesmo. Agora sim, hein. Sandwich Station. Nice. Ganhamos espaguete e... Amôndegas. Da hora, velho. Da hora. Depois eu vou comer essas comidas novas aqui. Então agora nós podemos começar a avançar no Tinkers finalmente. Vamos fazer um Party Builder, né? Vamos começar. Two Station. É uma... Crafting Table. Com... Um Blank Pattern. Vamos fazer bastante Blank Pattern. Inclusive. Vamos fazer só isso. Da hora, hein? Fizemos nosso Two Station. É... Agora vamos fazer nosso Stencil Table. Da hora. Nosso Party Builder. Da hora. E nosso Pattern Chest. Com essa receita mais simples. Olha só. Fizemos tudo. E agora a quest tá completa, se não me engano. Falta o Stencil Table. Eu fiz o Stencil Table, porra. Tá aqui, caralho. Stencil Table. Será que não pode ser de Spruce, cara? Tu tá de Zoation with me, velho? Tu tá de Brincation com a minha cara, filho da puta? Mieee. É o Stencil Table, né? Olha só que coisa patética. Ele não conta de outras coisas. Mano, isso é ridículo. Tudo bem. Onde vamos colocar isso aqui? Então, galera. Nós abriu um espação aqui na minha casa a mais, ó. Muito nice. Reloquei minha cama. Vamos dar uma dormida real fast aqui. Ah, como eu amo esse Exchanging Gadget. Muito bom pra trocar os blocos de lugar. Inclusive, eu esqueci de mudar essas paredinhas aqui, né, velho? Aí não. Eu quebrei isso aqui com careta mesmo, velho. Tô nem aí pra nada mais. Então, nós temos as coisas do Tinkers Construct. Aquele mod delicioso de fazer tools customizados. Vamos começar, então. Temos o Pattern Chess, que vai levar nas nossas Patterns. E aqui temos a Stencil Table, onde tem vários Blank Patterns, que eu craftei, né? E aqui nós podemos selecionar que tipo de Pattern nós queremos. Que padrão nós queremos. Que desenho nós queremos na madeira, né? É tipo um entalhezinho na madeira. Pra gente poder seguir de molde pra criar pedaços de ferramentas. Então, primeiro eu vou querer uma Pickaxe Head Pattern. Vou querer uma Tool Rod Pattern. Que é basicamente o Sticker que segura a cabeça da picareta. Vou querer uma Tool Binding Pattern. Que vai grudar esses dois pedaços. E o que mais? Eu também quero uma... Como é que chama? Excavator? Não. Chama Merock o que eu quero. Merock, Merock, Merock. Como é que faz o Merock? Acho que se eu olhar aqui no Tool Station, ele fala. Esse aqui é o Merock. Ele precisa de um Tool Rod, X-Head e Shovelhead. Beleza. Então, eu vou precisar de um Shovelhead. E de um X-Head. Brown X. X-Head. Isso aí. Uma outra coisa que eu queria também era fazer um Martelo. Mas eu acho que não tem como por enquanto. Então, eu vou ficar de boa na Lagoa. É, eu vou ficar bem de boa por enquanto. Então, temos essas Patterns. A gente pode jogar elas no nosso Patterns Chest aqui. Que elas vão ficar guardadas bonitinho. A gente pode acessar elas aqui, inclusive. É bem massa. A gente pode acessar daqui. A gente não pode acessar daqui. Isso é meio cringe, hein? Vamos relocar de lugar, então, esse bloco aqui que tal. Quebrar com a minha varinha mesmo, que se foda. O Patterns Chest mantém as coisas dentro dele. Que beleza. Agora a gente pôr aqui. E agora ele acessa daqui. Bem melhor. A essência do Teva pode ficar aqui. Que ela também vai acessar. Beleza. Esse é um bom lugar pra colocar. Então, vamos fazer Two Rods. Beleza? Two Rods. As Two Rods a gente pode fazer com um Cobol Stone, por exemplo. Que vai ter uma durabilidade de 120 em nossa Tool. Deixa eu te fazer com Spruce Wood, né? Que vai ter 35 de durabilidade, é menor. Só que vai ter uma Trait que chama-se Ecológico. Ecológico faz o quê? Eu não lembro, cara. Mas tudo bem. Temos um Modifier de 1. É o quanto que a durabilidade da cabeça vai ser multiplicada. Enquanto que aqui nós temos um Modifier de 0,5. Isso não é legal. Então, apesar da durabilidade aumentar, ele vai diminuir a durabilidade da cabeça. Então, é melhor fazer uma Tool Rods de madeira, eu presumo. Então, vou fazer duas Tool Rods de madeira. Tem. Temos duas Tool Rods de madeira. Legal. Agora, eu quero fazer uma X-Head. Eu vou fazer de Cobol Stone. Ah, precisa de mais... Precisa de duas Cobol Stones fazer isso? Sim. Material Cost 2. Então, significa que nós precisamos de 2 do material pra fazer. Então, vamos colocar aqui. Aí, 2 do material. Tem que pôr assim? Ah, tem. Stone X-Head. Ok. E agora, mais 2. Só que dessa vez, de uma Shovel Head. Só que Shovel Head é 2 do material. Beleza. E agora, por último, uma Pickaxe Head. Que está em custo 2 também. Eu vou fazer de Cobol Stone também, meus amigos. Porque é uma ótima coisa pra nossa primeira picareta. Inclusive, essa picareta vai durar muito tempo pra gente. Vai muito mesmo, porque devemos colocar upgrades nela. Então, Tool Rods eu já fiz, né? Falta Tool Binding. A Tool Binding de pedra é melhor, por acaso? Mas não sei. Tem um Modify de 0,5, né? Não é legal isso. Tem uma durabilidade extra de 20. Ataque 3, mais Speed 4. Tem que fazer de Dirt, não, né? Obsidian tem como? Tem, ó. Hum, interessante. A gente fez uma Tool Binding de Obsidian. Ô, louco. Ah, isso aqui é só pra Head, né? Beleza. Mas vamos ter 0,9 menos 100 de durabilidade. Mas nós temos 90 a mais. Então, é, ele dá uma perda de durabilidade. Isso não é muito legal. De madeira, ele não vai perder a durabilidade. Então, vamos fazer de madeira mesmo. Duas Tool Binding. Ok, agora nós podemos vir aqui pra Tool Station. E aqui nós clicamos em Picareta e colocamos as partes lá. A cabeça da Picareta, a Tool Binding, quer dizer, a Tool Rod e a Tool Binding. E assim nós vamos criar a nossa Picareta de Pedra. Vocês podem achar estranho que eu tô upgradeando de um diamante pra um de pedra, mas sim. Vocês vão ver logo logo que isso é um upgrade. Agora vamos fazer uma Merock, que não precisa de Tool Binding. Eu fiz isso à toa, então. Beleza. Stone Head, Stone Shovel Head e Stone X Head. E criamos uma Merock de Pedra também. Então, por que isso é um upgrade, cara? Vocês devem estar perguntando. Olha, de pedra tem quebra muito mais devagar que a de diamante, né? Como que isso é um upgrade? Por que, meu amigo? A gente pode fazer uma coisa muito legal, que é vir no Party Builder, colocar uma Obsidian e colocar uma Flint. Não é assim, não? Ah, opa, é aqui, na verdade. No Party Builder. Colocar uma Obsidian e uma Flint. Ops, galera. Faltou uma coisa. Tem que fazer a Extensile Table disso aqui, ó, primeiro. Disso aqui. O Sharpening Kit Pattern. Isso aqui é o kit de afiamento da Tool. Então, agora com isso aqui no Party Builder. E agora sim, a gente coloca uma Obsidian e um Flint, cara. Wow, very nice, né? E assim vamos criar um Flint Sharpening Kit. Flint Sharpening Kit? Não deveria ser de Obsidian? Ah, pera, foi mal. Temos que colocar dois Obsidens, se não me engano. Ah, agora sim. Obsidian Sharpening Kit. Da hora. Isso aqui vai servir para a gente poder afiar uma Tool que seja feita de Obsidian, né? Mas a nossa Tool não é feita de Obsidian. Então, que caralho eu estou fazendo? Ah, mas tem um macete aqui. Se você colocar a Tool aqui e o Sharpening Kit, não vai funcionar. Porque essa Tool não é feita de Obsidian. Mas se você colocar uma Flint, opa! Aí você vai poder fortalecer as pontas da sua picareta com Obsidian. Pei! Tá, porra. Agora sim, nós fortalecemos a sua picareta com Obsidian. E agora, o que aconteceu, meu amigo? Antes ela quebrava coisas do nível Pedra. Ou seja, quebrava no máximo Iron, sabe? Da vida. Redstone ela não quebrava. Nem Diamante, por exemplo. Muito menos Cobalt, que é um dos mais duros do jogo, dos materiais, né? Um dos materiais mais duros do jogo. É o meu jeito melhor de falar essa frase, não o jeito autista. Mas agora você pode ver que tá Obsidian escrito. Mining Level Cobalt. Quer dizer que a gente pode quebrar até Cobalto usando essa picareta de pedra, meu amigo. Ela ainda é devagar. Ela ainda tem a mesma durabilidade de pedra, que é só 128, né? O que não é nada legal. Mas ela pode minerar até Cobalto. Inclusive, Diamante, Redstone, essas coisas. Muito louco, né? Muito louco. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar um pouco de Redstone, cara. E adicionar na nossa tool também, velho. O que isso vai fazer? Isso vai dar Haste. Que diabos que é Haste? Vamos colocar 16 Hastes por enquanto. Agora tem mais um detalhezinho vermelho na pic. E se a gente bater, a gente vai ver que ela quebra mais rápido, cara. Então quer dizer que a gente pode ir melhorando a nossa tool modularmente, sabe? Aos poucos, meu amigo. Vou colocar mais 8 aqui. E agora nós temos Haste um pouquinho mais, né? De Haste. Quanto de Haste? Temos 24 de 50. Então uma hora nós vamos encher com 50 e vai ficar muito rápido a nossa picareta. Aí tá bem rápido. Inclusive, eu acho que tá até tão rápido quanto uma de Safira. Sim. Quanto uma de Diamante? Acho que tá tão rápido quanto a de Diamante. É, mano? Nossa, delicioso, não é mesmo? Rapaz... Eu gostei. Eu gostei e não foi pouco não, velho. Como eu amo esse mod chamado Chinkers Construct, meu amigo. É muito da hora. E essa Merock que a gente fez, que diabo é isso? Ela é uma junção de um machado com uma Dirt, velho. Com uma pá, quer dizer, viu? Ele é uma pá e um machado ao mesmo tempo. Eu curto pra caralho essa merda. Curto bastante. Então, nós temos tools bem melhores agora. Gosto bastante disso. Temos uma aumentada na casa. E eu acho que é isso pra esse episódio. Já deu bastante tempo. Acho que até exagerei no tamanho aqui. Mas, tudo bem, velho. Tudo bem. Não vamos entrar em pânico, não é mesmo, meus amigos? Não, não, não. Nananina. Então, fica até o próximo. Espero que vocês estejam gostando desta série maldita aqui. E falou, galera. Fui. Até lá. Tchau. Tchau.